Galera, a gente tem um novo pacotão na loja, que quando eu fiz o vídeo da loja ontem à noite, não mostrou, estava bugado para alguns jogadores do PC, tá bom? Então demorou um pouco a aparecer, tá bom? Eu faço a loja todos os dias aqui no canal, nove e pouquinho, você pode vir aqui com o vídeo, está no canal, mostrando a loja completa, vai que você está na rua em algum lugar, então é só entrar aqui no canal que você vai ver a loja completa em detalhes. Deixa o like, se inscreveu no canal, se você for comprar esse pacotão aqui ou qualquer outra coisa e quiser me apoiar, só usar o código CRITICAL. Obrigadão de coração por você que apoia o projeto. Mas então, é a skin do gelatinoso, vocês se lembram do gelatinoso? Então, ele é rosa e roxo, se eu não me engano, o original, tá bom? Esse aqui eu achei mais bonitinho um pouco, né, com essa pegada. Mochilinha e picareta são as mesmas do original, barulho. Ele custa mil... não, mentira, eu ia falar que ele custa mil V-Bucks. Ele custa 25 reais e vem mil V-Bucks. O preço de mil V-Bucks é 25 reais. Então, enquanto ele estiver na loja, se você for comprar mil V-Bucks, já sabe que é melhor pegar o pacotão. Por mais que a skin não seja bonita, não é... eu não sei nem descrever isso aqui, apesar que eu tô achando legal agora. Se você for pegar mil V-Bucks e gastar o mesmo dinheiro, melhor ganhar uma skin, uma picareta e uma mochila junto, beleza? Vou comprar aqui e a gente já volta. Peguei o pacotão, estamos aqui equipados. Deixa eu ver se equipou tudo. Mochila, picareta e eu vou deixar aqui que a gente dá a reninha do Krampus, que eu tô usando, os itens de Natal mesmo, envelopamento. Eu não vou nem pôr combinando, tá bom? Vamos estrear o pacotão. Deixa eu só confirmar as missões. Gelatinoso, conclua objetivos diários adicionais. Exatamente, são esses aqui, ó. É os diários adicionais, né? Vamos lá, deixa o seu like, inscreveu no canal. Igual eu falei, se você for comprar, corte, criticar. Obrigadão de coração mesmo por você que apoia o projeto. Você comentar e deixar o like também me ajuda pra caramba. Comenta aqui o que você achou do novo pacotão Bioluminescência. Espero que seja esse nome, tá bom? Bora. Cara, não faço ideia de onde não vai cair com o Gelatinoso aqui. Eu só tô indo, meu amigo. Eu só tô indo. Cara, ele é engraçadinho, velho. É uma skin fofa. Bonita? Não. Estranha? Sim. Fofa? Muito. Eu só tô implicado com esse bumbum vermelho da rena, mano. Eu tô, mano. Eu tô implicado com o bumbum vermelho da rena, vocês não têm noção, mano. Cara, eu tô muito implicado com o bumbum vermelho da rena, velho. Aí que amor, obrigado. Não tem motivo pra tá implicado, eu tô, mano. Ai, ai. Padrão. Ô, meu Deus. Fica aqui, fica aqui, fica aqui. Fica aqui. Não, eu quero abrir aqui em cima. Ai, obrigado. Mano, pior que eu lembro exatamente quando ele veio aí pra loja com essas langüiras de picareta, mano. É langüira, não, mano. Esqueci o nome agora, é langüira mesmo, mano. Eu vou achar uma chave aqui agora, né? Tá bem eleito, cara. É o martelo. Não tem sorte de achar a chave não, mano. Pensando na munição. Nossa, mano. Ô, vocês... Vocês dá azar de vir uns aprimoramentos ruins também? Que vocês têm que ficar gastando ouro, mano? Meu Deus. Vou chegar outro cara aqui. Agora vai me matar, velho. Nossa, eu tô com muito azar, mano. Falar a verdade, se eu não sou um pouco mais free ali, eu tinha morrido pra esse cara muito, hein. Azul, beleza. Hum, vou usar mesmo. Até agora não tô usando estranho? Até agora eu tô de alguma partida usando muito estranho explosivo, né? Eu acho que não, cara. Tá, eu acho que ele matou com poder. Mano, eu errei tudo, velho. Até a verdade é essa. Se eu tivesse carregado a arma, eu tinha que matar dele. Dava tempo. Falei, e se eu carregar a arma e não der tempo, velho? Ah, o cara subiu pra ali, velho. Sabe, eu realmente fiquei com medo, cara. Sabe, eu realmente fiquei com medo. Falei, se eu carregar a arma e não der tempo, ele vai me matar com poder, cara. Por isso eu decidi mandar a bola de neve. Arriscar, né? Ah, eu vou falar a verdade. Você não quer levar esse poder, não, hein. Zera afim de levar esse poder. É porque até agora eu não tinha matado aí. Agora que eu tô fazendo a missão, cara. Mas mais de semana que tá essa missão de matar os outros explodindo que é estranho, eu não tinha feito. Cadê? Mano, essa morra. Mano, eu tô muito ruim, velho. Tá errando tudo. Acabou. Vai ver o outro me atirar aqui dentro. Quer ver? Ficou aí. Sorte que a moita ajudou. Respeita, velho. Boquinho trevido. E o cabelinho de gelatinoso saindo pra fora aqui? Falta só abrir o teto solar, mano. Sabe o teto solar, dá tudo certo. Mano, é muito ruim o aprimoramento, meu Deus. Nossa, não vem nada que presta. Não. Vou gastar mais. Não, não quero isso aí. Mano, eu gastei duzentos de ouro pra achar o aprimoramento legal, velho. E minha rena dá a bunda vermelha, velho. Falei que eu tô meio implicado com a bundinha dela vermelha? Não sei, mano. Só tô. Mas é fofo. Mas é estranho ao mesmo tempo. Deixa eu jogar com calma agora. Deixa eu jogar com calma agora. Ah, pior que eu vou ter que sair daqui. Não só vou ter que sair daqui. Tem um jump ali, não tem? A próxima safe tá pra ele, velho. Tá. E ela tá fazendo manobra, mano. Ela não tá nem... Ela não tá na partida. Ela tá fazendo manobra e é sobre isso. Ah, só tá fazendo manobra e é isso, mano. Agora é nóis e o purgante ali, mano. Mano, a mulherzinha da moto da manobra tá ali, velho. Você acredita que a mulherzinha da moto da manobra tá ali? Ali, ó. Mano, só tem que fazer isso aqui, velho. Eu não sei onde tá o outro. Mano, só tem que fazer isso aqui. Aí, me quebrou. Aí, me quebrou. Aí, me quebrou muito. Aonde que marcou? Tá. Tá. Não, morri. Não. Morri muito, mano. Não. Não sei que era o Watan Tô muito ferrado aqui, mano. Eu não sei cadê o terceiro, velho. Qualquer bala, mano. Qualquer um. Eu tô morto, velho. Ah, sério? Ha, 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 mano. Mas você entregou o jogo no nível, cara. O cara me entregou a partida no nível, velho. Deixa aqui o que vocês acharem do pacotão. Cara, sensacional, tá? Vou falar a verdade pra você. O gelatinoso surpreende pra caramba. Até o próximo vídeo. Falou!